O governo poderia, inclusive, imediatamente mandar uma medida provisória com o mesmo teor daquilo que havia sido vetado, retirando só a parte do acréscimo. Então, portanto, o veto poderia ser feito com esse complemento para que o fundo não ficasse zerado, ou seja, o que tinha já no fundo. Bom, já que isso não foi feito, a análise agora é do contingenciamento. E, portanto, os que prepararam a LDO e que fizeram o orçamento estão afirmando, peremptoriamente, que não há como contingenciar por conta das regras estabelecidas na LDO. Se isso é vero, na nossa opinião também isso pode ser modificado de duas formas. Ou uma lei, ou melhor, uma medida provisória altera a própria questão da LDO e, portanto, abre a perspectiva por contingenciamento, ou uma medida provisória já trata no texto final da lei orçamentária e, portanto, promove modificações. Medida provisória pode mudar a lei? Pode. E essa lei, inclusive, é uma lei ordinária, ordinária até na sua essência. Primeiro, é importante dizer que não foi a presidenta Dilma que definiu esse valor. Isso foi definido aqui no Congresso Nacional por unanimidade. Inclusive, me chama a atenção o fato de alguns parlamentares se colocarem agora contra aquela decisão e tendo concordado, tendo anuído com aquela definição. Por outro lado, se de fato são recursos numa boa margem, por outro lado, se o Congresso Nacional quisesse, de fato, dar uma contribuição para a construção do superávit primário, deveria abrir mão dos bilhões de reais que são as emendas parlamentares. Só para os novos parlamentares, que nem têm direito ao orçamento impositivo, são 10 bilhões. Quer dizer, em comparação com esse aumento do fundo partidário, é muito maior. Poderia ser também um gesto que o Congresso fizesse.